Esse é o nosso Beto, ele é do tempo que trocar as bolas, vai passar pro lado esquerdo e pro direito, né Beto? Vamos nessa então! Vamos no pique da lavada! O rei da lavada, Beto Barbosa, aqui no Domingão! Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum arrebitado vem Que eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Sentindo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Vai senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flum, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostosinha, nessa aqui eu vou Puta, tu, é ao vivo, quem sabe mais ao vivo Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostosinha, nessa que eu vou Beijinho na boca, gostoso, tosse mel Teu amor, o que será? Garotinha, duro, voa, revitado Vem que eu vou de cima a dançar, merengue Ai, 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 merengue Vim de um gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Vai senhorita, você vai gostar Ai, 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 merengue Vim de um gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Vai senhorita, você vai gostar Obrigado, de montão, um beijão no coração Obrigado, Faustão O Canecão, som do ano Beto Barbosa, a caminho da Europa com essas feras todas